Olá, amigos! Quero convidá-los para mais um concerto da Orquestra Camerata Sesi. Dessa vez, um concerto da série Camerata Pop, uma série de concertos que mistura o clássico e o popular. Dia 15 de março, quinta-feira, às 20h, no Teatro do Sesi, em Jardim da Penha, em Vitória. Para abrir essa série, teremos como convidada a cantora Leila Maria, a voz do jazz no Brasil. No programa, um tributo a Billie Holiday. Você não pode perder! Convide os amigos, traga a sua família, curta a página da Orquestra Camerata Sesi no Facebook. Venha sentir essa emoção!